E aí rapaziada, aqui é o Renan, e hoje eu trago um vídeo aqui um pouco triste pra vocês. Pra quem lembra, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo, há umas duas semanas atrás, anunciando que uma nova temporada de One Piece do Blast seria lançada. No caso seria o Arco de Sabaody, né? E também tem a possibilidade de lançar Amazon Lily. E muitas pessoas sabiam que hoje era o lançamento, né? Acordaram já prontas pra assistir. E tiveram muitas pessoas que nem dormiram só pra ver esses novos episódios, né? Que foram anunciados. E esses novos episódios não foram anunciados apenas por mim. Foram anunciados por diversas páginas do Twitter, do Instagram, tanto nacional quanto internacional. Ou seja, o mundo estava esperando por esses novos arcos de One Piece do Blast. E quando as pessoas acordaram pra ver se tava aqui, elas simplesmente... Aí elas simplesmente chegaram aqui, pra ver, né? O novo arco. E... Cadê o novo arco? Quando... Quando abre aqui, só tem até Thriller Bark. Por algum motivo, eles não adicionaram nem o arco de Sabaody e nem o arco de Amazon Lily. E esse cancelamento foi um cancelamento que aconteceu simplesmente em vários países. Em vários países. Aparentemente, o One Piece do Blast, inclusive com a dublagem brasileira, foi lançado em outros países. E eu vou mostrar isso aqui mais pra frente pra vocês. Mas por exemplo... No vídeo que eu anunciei que o One Piece do Blast ia ser lançado, no dia 1 de outubro. Também anunciei que Jojo ia receber uma nova temporada. E que Hunter x Hunter iriam receber. E olha aqui. Tanto Hunter x Hunter quanto Jojo receberam novas temporadas. Tudo dublado. De Hunter x Hunter e Jojo... Infelizmente, a dublagem de Jojo não foi. Também ninguém entendeu o motivo. Mas... A nova temporada de Jojo veio a ser a dublagem. O único anime que veio completar isso mesmo foi Hunter x Hunter. E... Isso aqui aconteceu. Ninguém sabe o motivo ao certo. Do porquê que isso aconteceu. E principalmente logo com o One Piece. Que é... O carro-chefe da Netflix. E eles simplesmente não lançaram. E nem deram explicação do porquê cancelaram esse lançamento. Inclusive, se vocês virem aqui no Twitter. No caso agora o X. Vocês vão ver diversas páginas de diversos países reclamando. Por exemplo. Essa aqui é uma página de One Piece dublado... Da América Latina, né? Aí aqui eles já postaram. Deixa eu traduzir. Na Argentina já são meia-noite. E os novos capítulos não são lançados. Ou seja. E no Brasil tampouco. Tipo, não saiu. Na Argentina também. As pessoas... Os argentinos estavam esperando pela... Pelo novos episódios dublados. Não chegou. E aqui tem um... Um portal, né? De notícias... Mundial. Pode ver que tá até verificado. E eles falaram. As seguintes estrelas já vendadas para hoje foram suspensas por motivos desconhecidos. Convidando você vai ficar atento para mais informações. Então... No caso, não foi só One Piece. Foi esse... Outro anime aqui. Que eu nunca vi na vida. Mas esse aqui foi na HBO Max. Então, tipo, ninguém liga. Mas na Netflix e todos os lançamentos que foram anunciados. Apenas One Piece... Foi cancelado. A Netflix não se pronunciou sobre isso, né? Infelizmente. Tá aqui. Outros youtubers também. O Ariel falou aqui. Que... Hunter Hunter saiu. Golden Wind saiu. Mas não saiu. One Piece. No caso, Golden Wind é a nova temporada de Juju, né? E... Aqui foi até anunciado. A Netflix não adicionou os novos episódios dublados do anime One Piece. Que estavam agendados para serem lançados hoje. E aqui outro post. Os arcos... Aqui pelo Luzabaude. E a Amazon Lily do anime One Piece. Serão adicionados em breve. Ou seja... Eles tiveram que... Atualizar, né? Porque aquilo que seria postado hoje. Não foi postado por algum motivo. E agora... Uma notícia boa que foi confirmado. É que agora... Tá mais do que confirmado. Porque em alguns países realmente chegou. É... Foi confirmado que o Akipergo vai ser o lançamento do Akipergo de Sabaude. E Amazon Lily juntos. Ou seja... Vão ser dois arcos que serão adicionados. Serão adicionados. E... Vou até mostrar aqui um pitch pra vocês. Deixa eu ver. Que mostra que foi lançado em outro país. Calma aí. Aqui. Aqui. Agora é só esperar pra uma nova data. Os episódios dessa leva já estão com créditos de dublagem em português. Na Netflix do exterior. Ou seja... Realmente... No exterior. Novos episódios já foram lançados. Isso aqui foi um print mostrado pelo... Por esse rapaz aqui. E você pode ver que já tá aqui ó. Tá dublado lá. Inclusive saiu a dublagem brasileira primeiro. Em um país fora do Brasil, né? Isso... Ninguém consegue entender. Vida da própria Netflix. Mas enfim... Essa é a notícia pra vocês. É... Infelizmente... É triste, né? Muitas pessoas acordaram super cedo pra assistir. Inclusive eu. E acordar e se deparar com... Com cancelamento que eles nem se pronunciaram sobre, né? Mas é isso. Se você quiser assistir One Piece dublado. Também tem a chance de você usar um VPN. Que pra quem não sabe, VPN é algo que muda... O seu... O endereço do seu computador. Você pode colocar ele pra outro país. Aí talvez fazendo isso você consiga... Assistir One Piece dublado. Só que eu acho um pouco difícil. Só acho um pouco difícil. Que a gente quer melhor mesmo esperar ser lançado no Brasil. E assim que sair alguma notícia sobre a data da dublagem... Sobre quando vai sair... Pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a postar aqui no canal... Informando vocês sobre a nova temporada de One Piece. Em resumo... O One Piece dublado foi cancelado... Sem data prevista para o lançamento. Foi lançado em outros países. Inclusive com a dublagem brasileira. Mas não foi lançado aqui. E foi cancelado em vários... De vários países. Todo mundo reclamando. E eu vou trazer... Mais pra frente a notícia aqui pra vocês... De quando será a nova... A nova data. Não se preocupem. E é isso. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes... Já se inscreve e ative o sininho das notificações. Pois sempre que sair novidade... Eu posto aqui. Inclusive essa é uma delas. Então se você não quer perder nada... Não esquece de ativar o sininho. E no mais é isso. Muito obrigado pra você gastar até aqui. Deixe seu like aí. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.